A Ciel revela a jornada até gravidez bem-sucedida. Vou falar aqui o que está no caras.com.br, reportagem de Lívia Maria. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Com o passar dos anos de relacionamento com Zezé de Camargo e o cantor, passaram por um tratamento intenso e com falhas ao longo do caminho na tentativa de gerar um filho. O casal optou pela fertilização in vitro, FIV precisou de um bom tempo para que finalmente pudesse anunciar o aumento da família Camargo. Passei por muitas tentativas e situações. Enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então foi um sofrimento para mim. Não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa. Contou Graciela aos fãs. Ela disse que essa é a sétima tentativa, inclusive duas ela precisou fazer curetagem. Deixe aí o comentário de vocês.